Eu não vou atingir a diferença, mas, a gente, a gente me vê lá quando a gente tiver uma coisa, não é minha senha, que é a televisão. Eu não traico aquele dinheiro, que foi me mostro aquele dinheiro, que eu tenho em bolo, que se interiço nisso, porque eles nunca deixem o dinheiro, então, para ser gente de vida mais cansada, porque eu não tenho tudo muito. Quando eu estou andando o bar, nós não portávamos o bar? Eu não entendi, eu acho que é a partir da minha vida, mas não é tão difícil, eu estou, eu estou no coração, eu estou... EnUSA SI SI ES Pilar 预 αυτό O Pátio O que é que Deus nos abençoe, nos entregou? E aí Obrigado por assistir!